Opa, Diego aqui pra mais um vídeo Tô aqui editando um vídeo que eu gravei como faixa Ex-faixa branca, né? Então eu vou postar o vídeo na íntegra pra você ver Que treininho leve, suave Só pra não movimentar o corpo, como eu costumo fazer com a galera E no final eu dei uma dicasinha pra ele Sobre De La Riva, né? Que ele tava com uma dúvida e aí ele me perguntou E isso é muito importante, galera Se vocês estão começando a treinar na Jiu-Jitsu Até mesmo se você já treina Se tiver alguma pergunta pra fazer Faça, não hesite, tá? Você é aluno Você tem que buscar informação Então não guarde a dúvida, não leve a dúvida pra sua casa Porque senão você não vai aprender e você não vai evoluir Então, pintou uma dúvida Chega com o seu professor Professor, tô com uma dúvida, você pode me ajudar? Tenho certeza que o professor vai ajudar, beleza? Então fica aí, eu vou deixar o vídeo na íntegra O rola na íntegra E aí no final eu dou uma dicasinha pra ele, beleza? Vamos que vamos, foco, disciplina e determinação E aí Vamos lá. 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 Here. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.